Pedro Batista pergunta Não achas que o formato das manhãs já está demasiado batido? Isto é, sempre com rubricas e raramente com espaços de conversa entre os apresentadores e os convidados? Como inovar nesta matéria? É uma boa perguntinha, Pedro. Nós tentamos sempre lutar contra... Lá está, contra o cansaço e contra, digamos, uma rotina que se pode... E a previsibilidade, não é? Exatamente, exatamente. Como é que se pode... Lá está, tentando arranjar sempre assuntos diferentes, convidados diferentes e lá está, e falávamos ao pouco de vez em quando da importância de uma boa conversa de merda. E vocês se constroem. Eu acho que o vosso caso até não... E o Pedro Ribeiro, tem que ser ao chapéu, tem conseguido sempre inovar e trazer coisas novas. Claro que sim. Raramente vocês... Eu primeiro me sinto que há uma rotina instalada nas manhãs da comercial. Agora, que é o formato nobre da rádio, é sem dúvida que tu estás lá. É sem dúvida, mas tentamos que nós próprios de vez em quando temos noção de se calhar às vezes isto já está há algum tempo e tentar dar uma volta à questão. Por exemplo, o Nuno Marcol. As rubricas do Marcol vão mudando. O Marcol podia se agarrar a um formato, por exemplo, da caderneta de crómodos. Podia durar para sempre. Podia durar. E não, e dava. E dava. Só que a cada altura dizia não, vamos parar, vamos fazer uma coisa diferente. Agora tem uma rubrica chamada As Baladas do Doutor Paixão. Estúpido. E é que lá está, que é muito estúpido, que ele analisa baladas Enquanto Valdemar Paixão que é um alter ego que ele arranjou e põe uma bata e tudo e depois temos o homem que perdeu o cão até há bem pouco tempo tivemos o César Correbenta à Bolha agora saiu o César há de voltar e está de volta o Ricardo Nunes Pereira portanto tentamos sempre que a coisa não seja igual todos os dias. Inês de Sá Nogueira Olá, Lorde Vasco a minha pergunta é no que te inspiras para as letras das músicas? O que é que me inspiro? Epá, não faço ideia. As letras saem consoante o assunto da própria música a temática da... Como é que se explica a inspiração? Não se explica, não é? Não dá para explicar como é que eu consigo explicar Epá, de vez em quando é pela própria a rima que eu preciso fazer. O chato é quando é pressão, não é? Não sei se tens mais dificuldade em fazer um para o Ronaldo ou saber que o dia dos namorados está aí É mais... Eu lido melhor com a pressão Pois Lido melhor com a pressão Já está fechada a letra dos dias dos namorados? Não, não é por pressão Mas vais ter que fazê-la, não é? Vou ter que fazê-la Vou ter que fazer Nem sei ainda que canção é que vou fazer Pois é Vai ser às 3 da manhã do dia 3 Não Sim, sim Há uma grande probabilidade Não digas Não digas Desta água nunca beberei É verdade, sim senhor João Alves O teu futuro é como número 1 de um programa da manhã na rádio? Um comercial ou outra? Pois é Como número 1 Ou seja, seres o leading man Epá É a evolução natural da coisa, não é? Seria? Sim, sim Se vejo que isso pode acontecer A curto prazo, não Continuamos todos de boa saúde E ainda Já tivemos mais frescos Todos nós Mas pronto Obviamente que Tendo em conta A evolução natural das coisas Acho que um dia irá acontecer Eu chegar a Número 1 Há pessoa que mexe nos botões Já acontece hoje em dia Quando o Ribeiro vai de férias Tendo em conta A saída da vanda Hoje em dia sou eu que Quando o Pedro está de férias Sou eu que vou mexer nos botões Eventualmente um dia Que o Pedro Se todos nós continuamos No comercial Sim Ou noutra estação Não faço ideia Mas para já Não me vejo noutra Pode ser Porque há transações Lá está Mas para já É na comercial que estou Estou muitíssimo bem Com este papel E um dia eventualmente Se a coisa Evoluir para ser leading man Será natural Ricardo Barbosa Vasco, sentes que a tua veia musical Foi crescendo muito em parte Devido ao facto de teres crescido Numa casa de artistas Boa pergunta, Ricardo Trata-me de Lorde Tu não sabias? Não Eu sou Lorde E vem do curto-circuito, sabes? A sério? Vem do curto-circuito A segunda fase Quando eu lá estive Lorde Quando o curto-circuito Fez 10 anos Eu fui lá Fazer um mês Sim E às tantas Era uma coisa que já vinha atrás Eu comecei Vocês sabem que estou na presença Do Lorde Muito bem Mas desiste na brincadeira E ficou É para aí que começaram a chamar E ficou Muito bem Lorde Sim, sem dúvida que Viver numa casa Num meio artístico Uma mãe bailarina E justamente um pai Que era músico Me fez crescer com música E eu não consigo imaginar Um dia da minha vida Sem ouvir um bocado de música Eles levavam-te a concertos E tinhas essa Vivia os espetáculos Da companhia de bailado Onde a minha mãe trabalhava Vi concertos do meu pai Dirigir várias orquestras Portanto, era um hábito para mim Ver música E em casa Por exemplo A ideia que A minha ideia de rádio Quando eu era miúdo Não era eu ouvir rádio Era o meu pai estar na casa de banho A arranjar-se Ou ouvir a antena 2 O meu pai Sempre ouviu a antena 2 A obra de Bach Vamos ouvir o segundo também Acabamos de ouvir Porque eles falam assim Desta maneira Acabamos de ouvir A quinta sinfonia de Beethoven Ou por uns 50 watts E portanto, sim Obviamente que teve Uma grande influência Porque se não tivesse crescido Com música Não te saía tão naturalmente Não me saía Nem sei se Hoje em dia a rádio Também seria Algo em que Trabalhasse Mas sim, portanto Tem obviamente a ver Uma coisa com a outra Hugo Sousa Nos tempos da caderneta de cromos No que pensavas Quando os cotas Começavam a falar em demasia De coisas que tu não sabias O que eram Eu aí Houve poucas coisas Porque o Markle O Markle é de 71 Eu sou de 79 Portanto, há aqui Oito anos de diferença O Markle falou de muitas coisas Que eu me lembrava Por exemplo, o Blendy Blue Lembras-te do Blendy Blue? Não Que era uma gosma verde Vinha no palco Ah, sim, sim Falou disso Falava de músicas e tal De vez em quando E um bocadinho mais atrás E eu aí Já andavas a patinar Não, punha-me no papel também De um ouvinte que não sabia Portanto, era pá Explica-me o que é que era isso Conta-me coisas Que eu também quero saber Mas a ideia do Markle Era justamente essa Portanto, vamos lá aqui Educar as pessoas Havia um tempo Em que estas coisas existiam É verdade, sim senhor E depois também Malta mais velha Que se, obviamente Havia uma dupla componente Na caderneta de cromos Era o Vocês lembram-se Quando isso acontecia? Sim E se não te lembras Isto era assim Isto era assim Portanto, havia grande parte Da conversa que eu conseguia E contava também A minha própria experiência Sim Quando era algo Que ainda ia lá mais atrás Era, é pá Ensina-me Ensina-me Agora também sou ouvinte E não faço ideia Conta-me lá como é que eram Esses tempos Em que Em que eu não era nascido Em que eu não era nascido Bom, eu tenho que fazer Esta pergunta Há umas duas perguntas Que têm a ver com isto Vais-me dar a resposta que quiseres José Sá pergunta Boas Unas e Vasco O que aconteceu efetivamente Com a saída da Wanda Nas manhãs? É pá Não há grande história Não há grande história A Wanda Quis sair A Wanda Falou connosco Disse que é este formato E este horário Como tu dizias Mas já são 10 anos E a Wanda Disse que Queria sair Que nós Ouvimos Com muita tristeza E lembro perfeitamente De termos chorado Babi Ranho No dia em que Passámos o Black Dos Pearl Jam E que dissemos Que a Wanda Já não fazia parte Das manhãs Eu sei que se criou Muita celema Porque a internet É daquelas coisas Que as pessoas agora adoram E fazem Não nos contaram toda a verdade A verdade é A verdade é só uma A Wanda quis sair do programa da manhã Estava cansada Quis levar o miúdo à escola Quis passar um tempo em casa Foi para a M80 Onde fazia um horário Que não era das manhãs Fez esse horário Durante algum tempo E foi-lhe proposto É um grande desperdício Ter aqui a Wanda Foi-lhe proposto A Wanda Olha Quando tu quiseres Achamos que Deves fazer programa da manhã Não só pela experiência que tens Mas como de facto És uma personalidade de rádio incrível E é bom para toda a gente Que continuas a fazer programa da manhã E assim foi Foi feito o convite E a Wanda Aceitou Aceitou Não há assim grande história a contar Não há Facadas nas costas Não há Gritarias Berros E porcadeiras no ar Não nos contaram a verdade toda Ou enganaram-nos Não há nada disso Houve alguém que demonstrou Vontade De fazer outras coisas Durante algum tempo Ela fez essas coisas E entretanto foi convidada Para Continuando ainda No grupo da Rádio Comercial No grupo Média Capital Continuamos todos a dar-nos bem Continuamos todos A cumprimentar-se A cumprimentar-se Todos os dias Ela foi convidada Para batizar o meu filho Ela lá estava Damos todos Continuamos a dar-nos todos muito bem Agora cada um Seguiu o seu caminho Cada um seguiu o seu caminho Manuel Rodrigues pergunta Vasco, gostavas de ter Uma rubrica tua Nas manhãs Já 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 me passou pela cabeça Porque as parábias São esporádicas E têm que ser Rui Desculpa, Lord Têm que ser Porque Há uma coisa Que eu digo muito Para mim mesmo Que é Não quero Que um dia Ouça a frase Epá, lá está este gajo Outra vez Não quero E prefiro Às vezes passar Epá, nem que seja Seis meses Sem que haja uma canção Sem haver fomezinha, não é? Não, e prefiro Do outro lado É pá, tu não fazes uma música Há algum tempo Eu digo Põe não Põe não Há de voltar Portanto prefiro esse lado De expectativa Sim Que foi uma coisa Que aprendi muito Com o tal de Ricardo Arus Pereira Que o Ricardo fazia as coisas E de repente Pumba Mas há Oi, estamos Agora estava bom É pá, há de voltar Então era Quando é que ele volta? Quando é que ele volta? Portanto eu quero muito isso Nas músicas e nas paródias Quando é que é a próxima? Já não fazes uma há algum tempo Eu prefiro isso do que É pá, olha aqui mais uma É pá, outra vez Já não tem piada Já não tem piada Já não tem piada Exatamente Prefiro ir com calma É muito inteligente E fazer essa abordagem mais Pá, deixa-los Deixa-os pousar Sim, sim Dá um bocadinho isso Telmo Guerreiro A minha pergunta para o Vasco é Qual a porcentagem de improvisação E guião nas conversas Entre vocês das manhãs? Porque é um guião Vocês têm um guião Ok Os temas Do programa São falados uns com os outros Nós sabemos Qual o tema Que vamos abordar Agora Todo o conteúdo da conversa É totalmente improvisado Amanhã Vamos falar de É pá Amanhã vamos falar de Deixa-me arranjar aqui um tema Do frio Sim Ok Está um frio do caraças Cada um pensa E há aqui uma notícia a dizer Imagina Estou aqui a inventar Há aqui uma notícia a dizer Que Quando está frio As mulheres sofrem mais que os homens Vamos falar sobre isto amanhã E todo o conteúdo Eu não faço ideia O que é que o Marco vai dizer Mas Há quem se prepara Há quem não se prepara Exatamente Há quem faça Cada um agora lida Com Com essa premissa Sim E com a estrutura do programa Há quem prefira ter tudo escrito E que assim não há O improviso não vai correr mal E há quem Como nós Diga pá Sabemos que tema é que vai acontecer E a partir daí É pá O que vier a rir da é peixe Vamos lá ver Falar sobre isto Também pode É sempre fixo E também acontece outra coisa Que é Termos Imaginemos Planeados para O programa é das 7 até às 11 Imaginemos Temos dois temas Ou três temas para o hora das 7 Mais um tema para o hora das 8 Ou dois E temos ali tudo esquematizado O que pode acontecer É Das duas uma Ou um tema que nós falamos às 7 Torna-se tão importante naquele programa Que essa barca ou tudo o resto Que continuamos Manhã fora a falar daquele programa Ou então outra coisa Que é Uma coisa que é dita por um de nós Que não estava sequer no plano No plano Ganha uma importância tal Que tudo o que era tema É pá Cai Esquece Não vale a pena E agarramos uma coisa que alguém disse E que pá E é tudo muito orgânico Ninguém decide Não De repente Estou a falar disto Exatamente Exatamente Lá está Eu tenho muitas coisas que me vêm à cabeça E saem-me logo Eu muitas vezes Dedico-te uma coisa Estávamos a falar no outro dia de textos Ou de Na altura da escola Alguém falou em parágrafo E há uma coisa que me vêm à cabeça Que é Vocês lembram-se Quando a malta estava na escola E tínhamos que fazer parágrafo E quando fazíamos parágrafo Tínhamos que pôr o dedo E escrever à frente do dedo Porque o espacinho Tinha que ser aquele Tinha que ser aquele Do dedo Sim E eu digo aquilo E o Marco lhe diz É pá, sim E o Ribeiro Não faço puta ideia Do que estás a falar E gerou-se ali uma bela E gerou-se a polémica E de repente Cria-se a hashtag O Vasco que põe o dedo E então Durante todo aquele programa Foi dedicado Imagina tu bem Quem é que põe o dedo E quem é que não põe o dedo Pá Centenas de malta a ligar É pá, eu põe o dedo Eu não põe o dedo É pá, pôr o dedo Só se fosse na escola Do Palmeiras É que se põe o dedo Lá está Nunca na vida Houve Estava planeado Olha, eu tive aqui uma ideia Que era E se falássemos De pôr o dedo Nunca na vida Quem é que se lembraria disso É pá, de repente Eu vejo a parágrafo E digo É pá, vocês lembram-se Quando a malta Tinha que pôr o dedo Num parágrafo Quando fazia ditados Ou composições E o Marco É pá, sim E o Pedro Ribeiro É pá, nunca na minha vida Ouvir falar dessa merda Isso é genial E portanto lá está Está aqui explicado Está aqui explicado Há coisas que estão planeadas Mas nunca está escrito O que vamos dizer Sim, sim Está planeado Olha, notícias É pá, temos que falar De coisas O Obama foi-se embora O Trump vem aí Isso aí A tomada de posse do Trump É pá, temos que falar Obviamente disso Agora Há situações Que são totalmente improvisadas Que nos saem espontaneamente E depois o que vem daí É pá Seja o que se quiser Sim, sim, sim João Pucarinho A minha questão para o Vasco É se ele gostaria De no futuro Ter uma espécie De talk show televisivo Em que pudesse dar liberdade À sua criatividade Tal como Tal como o grande Lord Deve back in a days Ok, João Já pensaste nisso? Já Já Mais do que o talk show Eu gostava-me muito De ter um programa Que já houve aqui há uns tempos Apresentado pelo Miguel Ângelo Que era baseado No formato inglês Do Jules Holland Ah, sim, sim, sim Quem não conhece Eu tento explicar mais ou menos Jules Holland É um pianista Barra Entertainer Barra apresentador Inglês Que tem um estúdio Tão grande Mas tão grande Tão grande Tão grande Aquilo não tem palcos Aquilo é um Imagina É um armazém Tão grande Que ele consegue espalhar Pelo armazém Quatro ou cinco bandas Mas quatro ou cinco bandas Totalmente diferentes Ele consegue ter Imaginemos Os Pearl Jam E ao lado dos Pearl Jam Tem uma banda do Magreb E ao lado da banda do Magreb Tem um gajo Que canta e toca acordeão E depois a seguir Tem lá Imagina Os Radiohead Sim E isto tudo Ele enquanto pianista Depois de vez em quando Vai tocando com eles Portanto isto dá Para quem gosta de música Dá um programa Inacreditavelmente Hetrogérico Rico Para quem gosta Do mainstream Estão lá os Pearl Jam Para quem gosta De boas surpresas Está lá uma banda do Magreb Que é incrível E que nunca ninguém ouviu falar E depois A própria conversa Ele fala Não é só música Ele vai falando com eles E aquele espírito De estar em um sítio fechado É tão engraçado Que de vez em quando Há conversas extraordinárias Que saem dali Portanto eu tenho vários DVDs Do programa Se chama Slater O Agile's Holland Eu gostava muito De puxar isso Porque todos os seus hoje em dia Há imensa coisa Eu acho que o filme Está muito esgotado Está muito esgotado Já tive Eu quando me veio Aqui há anos A eleito fazer televisão Era porque A minha avó Tinha uma antena parabólica E eu na antena parabólica Da minha avó Via no canal NBC Um jovem alto E meio gordinho Chamado Conan E eu ouvia o Conan A fazer coisas E dizia Isto é incrível Ele fazia uma coisa Muito estúpida Que depois mais tarde Muita gente fazia Que era Ele punha uma fotografia Ele entrevistava pessoas Que não estavam lá Com a boca Com a boca Portanto estava lá A fotografia da pessoa Na televisão Põe lá um gajo Com a boca E eu chorava A rir com aquilo Isto é incrível Porquê não se faz aqui Porquê não se faz aqui Obviamente que hoje em dia Os anos passaram Já houve talk show Estudei mais alguma coisa Há talk show na televisão Há talk show na internet Toda a gente tem um talk show Portanto seria mais complicado Hoje em dia Portanto teríamos que dar a volta E portanto arranjar um outro formato Que fosse um show Um show Que também tivesse um pouco de talk Não é? Sim E além disso mais qualquer coisa E que tivesse o palmeirinho E que tivesse agora Porque esse é que é o fator diferenciador É aquilo que distingue os talk shows É o cantador Sim, que tivesse ali um bocadinho O meu cunho Hugo Santos Apesar da comercial ser o número 1 De 2016 No mês de dezembro Perdeu para a RFM Tiveram a mesma audiência Acumulada na véspera Mas a RFM ganhou na audiência A RFM subiu os seus indicadores E a comercial desceu Para ti quais Qual ou quais os motivos De tal ter acontecido? É resultado da saída da banda? Pode ser Pode ser um motivo Pode ser também Tudo o que há na vida É uma questão de modas E tu tens que te manter Relevante A verdade é que a concorrência A RFM Fez muita coisa Nos últimos anos Para Para subir Para ser relevante E isso é o melhor elogio Que vos podem fazer Totalmente E também agora Elogios a RFM A RFM trabalha E fez muita coisa Contratou muita gente Rui Unas O Salvador Martinha Agora mais recentemente O Pedro Fernandes O António Raminhos Portanto A RFM nunca estagnou A RFM Olhou Para nós Para a concorrência Para a concorrência E acho que eles vão ser Os primeiros a admitir Viram uma fórmula em nós E pensaram Se isto resulta Porque não também Vamos tentar fazer o mesmo Hoje em dia Olhando para nós Para o nosso programa Há anos que é Era uma mulher E vários homens E muita conversa entre eles E hoje em dia Olhas para a concorrência E vês de facto A Mariana Alvim E vês muitos homens E muita conversa Obviamente que não vamos dizer Isso era nosso Não podem fazê-lo Obviamente que não Tal como eu também me diz Ah Vasco O formato das músicas Inventaste Eu não inventei nada Isso já acontecia há anos Eu também o fiz Felizmente tive a sorte Também tive muito sucesso Ao fazê-lo A RFM teve esse Essa iniciativa Essa iniciativa E esse Esse trabalho de campo De pensar Epá O que é que nós podemos fazer E fizeram muita coisa E fizeram muita coisa bem Portanto Obviamente tem que aplaudir O trabalho que a RFM fez Nós Obviamente estamos atentos Também tentamos fazer muita coisa E agora Estamos aqui Não nos explico Mas acho que só Os ouvintes só têm a ganhar com isso Claro que sim Ainda bem que existe Hoje em dia Olhando para o espectro radiofónico Há duas rádios Que dominam claramente O auditório Que é a comercial e a RFM As duas estão neste preciso Em termos de percentuais Estão empatadas com 15.8 A rádio seguinte Está muito abaixo dos 10 pontos Portanto A terceira rádio já agora A terceira rádio Se não estou em erro É a Renascença A Renascença Depois muito perto Antena 1 M80 Mas já são outros públicos Já são outros públicos Em termos mainstream Em termos das rádios mais ouvidas São duas Neste momento estão empatadas Comercial e RFM Obviamente que A saída da banda Foi muito falada Eu já expliquei aqui Há bocadinho o que aconteceu Mas mesmo assim As pessoas levaram muito a peito Sim Porque Sentiram-se traídas As pessoas Quando mexem A rádio e as manhãs São uma zona de conforto E as pessoas Quando se mexe na zona de conforto É pá Aquilo afeta É visceral É visceral E de repente Espera aí Se tivesse saído qualquer pessoa É o que é que fizeram à minha banda Se fosse outra pessoa Também teria acontecido exatamente o mesmo Porque mexemos numa área Que lhes dizia muito As manhãs Aqueles são meus amigos Portanto Aconteceu aqui qualquer coisa E de resto É um trabalho que está a ser feito As músicas A RFM vai por um lado musical Um bocadinho diferente do nosso Pois Eles quisomam muito Vocês do quisomam muito pouco Nós quisomamos muito pouco Mas desta água Não digas isso A RFM também dizia isso É verdade sim senhor É verdade sim senhor Portanto acho que neste momento As rádios As pessoas podem escolher várias rádios E principalmente Hoje em dia escolhem duas A RFM E a comercial O produto É diferente Há muitas coisas em comum Não vou dizer que não Mas há muitas coisas em comum Mas hoje em dia Acho que está um campeonato Bem disputado E ainda bem E como digo Os ouvintes é que me ofeciam É verdade sim senhor Bom Temos aqui algumas perguntas Que se repetem Vamos aqui ver se consigo Já agora digo isto Esta pergunta a ver com o futebol Não sei se te recordas O João Azevedo Gostava que falasses Daquele vídeo Em que estás a reagir Ao último lance Do City contra o Sporting Em Manchester Para a Liga Europa Quem teve a ideia De gravar aquela pérola Ora bem Para quem não sabe Já agora Pode encontrar esta pérola Pesquisando no Youtube Ô Marco Mete aí Pesquisando Sportingista Sofre Sofre É o último lance Vou pôr eu Peraí Sportingista Sofre Está no Youtube Sportingista Sofre Sofre Então contextualizando Não sei se vais passar o som Contextualizando Ok É o último lance Do jogo Entre o Manchester City E o Sporting E o Sporting Está à frente Na eliminatória E se o Manchester City Marca um golo Passa ao City E não passa ao Sporting Sim E então É um canto Para o City Em que o guarda-redes Do City Joe Hart Hoje em dia Está emprestado Ao equipe italiana Chamada Torino O Joe Hart Sobe à grande área Para tentar ele também Fazer uma diferença E marcar um golo Sendo que repito Se esse golo Entra É o City que passa Não é o Sporting O que é que um amigo meu Decide fazer O que é que um amigo meu Decide fazer Sem dizer nada a ninguém Decide Não sei se foi com uma GoPro Ou se foi com o telemóvel Ou foi com uma máquina fotográfica Decide Por agravar A festa Que vai ser Se o Sporting passar Sim O que é que acontece de facto É um lance de perigo Para o City Em que o Passa aí Marco Passa aí O áudio é fundamental Ah o áudio é fundamental É Ok Isto é a minha casa Na minha antiga casa E basicamente É quase golo do guarda-redes É quase golo do guarda-redes Do City É pá E eu sem saber Sem saber Que ele está a filmar Grito Patrício Patrício E depois Quando nós percebemos Que o Sporting passou É esta festa Que podes ver Parece que fomos campeões da Europa Isto é muito estupro Põe lá para trás 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 Perdão Perdão Do início Do início Do início Agora estou sem só o Marco Estamos a conseguir ou não Vê lá Ai que isto está Acorrendo tão mal Patrício Patrício Põe no início Põe no início Põe no início Manca Acabou o jogo caralho Acabou o jogo caralho Isto é outro gajo Sou eu Sou eu Isto é outro gajo Patrício 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 Põe na puta É tua caralho E o jogo acabou E nós não nos apercebemos Quando é que a gente Se percebe Agora Agora É pá Mas é isso É outra pessoa É outra pessoa Não é o Vasco Que está aqui É o Vasco Não é O Vasco não fala assim O Vasco não fala assim O Vasco altera-se Não fala assim Não fala assim Não fala É isto que eu não compreendo O futebol É pá Enfim Bom Mais uma perguntinha Agora tenho que escolher De uma forma aleatória Porque já estamos aqui Há algum tempinho João Nóbrega Qual a melhor história Que se passou Durante as manhãs da rádio É pá Essa pergunta é muito difícil Já são muitos e muitos anos É difícil Vocês não podem fazer Essas perguntas Ok É de propósito Mas cá vai Hugo Serra Pergunta maluca para ambos Quando sentem cheiro a peido Preferem arriscar e respirar pelo nariz Ou respiram pela boca Eu vou pela boca Eu vou pela boca É assim Eu vou Eu vou Eu vou Estou surpreendido Pelo próprio peitos É sério Há peitos Espera aí Isto fui eu Ah não Como é que Eu acho que há ali Uma tacitura De Se existe De cheiros Que nem é particular Que nem é muito Sim Mas às vezes Há uma cena marada Que eu tenho comido Que aquilo vai É lá Onde é que isto saiu Sim Como é que isto saiu daqui Às vezes é aquele Se tu nem dás conta que deste Mas depois vem Não ok Ah este é meu Este é meu Claramente Mas pela boca Sempre Pela boca No caso Pelo nariz Se é o teu Se é um autopeido Se é um autopeido Se é um Hétro 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 É um peido outro É um peido outro É um peido outro É um heteropeiro Temos que acabar de outra maneira Isto não pode acabar assim Bom Uma boa pergunta André Monteiro Quando é que querias O teu próprio podcast Ou outro tipo de conteúdo digital Já pensaste nisso ou não? É pá Nunca pensei nisso Não O conteúdo digital que eu tinha Era uma rádio online No Cotonet Ah eu lembro-me disso Tinha uma rádio online No Cotonet Chamada Telefunken Chamada Telefunken Eu lembro-me da Cotonet Não sei se A Cotonet acabou há pouco tempo Sim E foi uma rádio que eu queria há anos e anos e anos E tinha lá pá E umas 600 músicas E que de vez em quando Eu punho aos fones A trabalhar E em vez de ouvir o comercial Porque não podes ouvir o comercial a toda hora Porque pá Ficas maluco Quando digo isso é Não podes ouvir constantemente o teu próprio produto Tens que ir variando E de vez em quando para Spicer Eu pá Punho a minha rádio no Cotonet E pá Tinha 600 músicas diferentes Tinha tudo e mais alguma coisa Então de vez em quando eram coisas que eu escolhia Que ia lá pondo Mas tinhas noção de quem te ouvia? De vez em quando Era pouca gente Ah pronto Tinha de vez em quando Para sei lá Tipo 30 utilizadores Ou coisa assim do gente Sim Então tinha uma rádio Entretanto a Cotonet fechou Portanto a minha rádio Telefunken Já não Is no more Isso é o nome de uma marca de visão Era uma marca De rádios, televisões Era Telefunken No entanto Eu tinha A minha rádio tinha um slogan A minha rádio tinha uma Tinha um separador? Não tinha um separador Mas tinha uma frase Ah uma frase Tal como a rádio comercial tem a melhor música de dois mil e diante Telefunken Vais ouvir das boas Dude Não é bom Vais ouvir das boas Vais ouvir das boas Vais ouvir das boas Portanto Se calhar devia ter registrado essa frase Antes que Essa frase é muito boa Vais ouvir das boas Muito boa Última pergunta Se fica aqui registrado no maluco Merda Pergunta O Vasco estudou na Universidade Católica Sim Qual a melhor experiência que retiras dessa altura? É pá Muita coisa Felizmente Os amigos que fiz Que ainda tenho E que os meus grandes amigos É tudo malta da Católica E hoje em dia tenho malta espalhada por todo Inclusive a minha grande amiga Maria João Sena Que está em Moçambique E que tenho a certeza que vai ver isto Portanto João Estou a falar a ti Andá beijo Alguns professores que tive Ainda hoje O grande professor Zé Miguel Sardica De vez em quando vai à televisão falar E foi Eu tive um professor Que conseguia quase fazer stand-up comedy A falar de história das ideias E das instituições O gajo preparava a aula A várias turmas Sim E a primeira turma que tinha aula Depois falava com os outros A dizer A aula hoje do Sardica é incrível O gajo vai mandar uma piada extraordinária E ele fazia lá Ele preparava as aulas Fazia o set-up da coisa E preparava as piadas Sim E ele de vez em quando fazia a piada E fazia a pausa para a gargalhada Já está Ele sabia a coisa De vez em quando fazia um ligeiro Jogar de Funcionou Funcionou É pá Os amigos que fiz Os professores E acima de tudo O ter a certeza absoluta Que se não fosse a Católica Eu não estaria Não é um ambiente muito betinho Isso é um mito Obviamente que Eu estudei Eu sempre fui muito betinho Não vou dizer que não Porque é verdade Eu era muito betinho Menino da Vida de Roma Para quem conhece Lisboa Sabe o que é que isto quer dizer Andei no Filipe Adlencastro As pessoas sabem o que é que é dizer Vesti duas camisas As pessoas É muito betinho É muito betinho E cheguei à Católica Muito betinho Mas encontrei-te tudo E mais alguma coisa E convivi com a malta de direito Muitos betinhos Sim Portanto não vou dizer Que eram todos E eu não era Eu era também muito betinho Mas graças à Católica Porque eu Eu começo a trabalhar em rádio Porque tenho a sorte De ter tido comunicação radiofónica Na Católica Era uma cadeira opcional Eu escolhi comunicação radiofónica E depois O trabalho que eu fiz Em comunicação radiofónica O meu professor Eu não sabia Que era diretor da MEGA Na altura E diz-me a seguinte frase Pá Vasco Eu acho muita graça Aquilo que tu fazes E gostava muito Que tu estagiasses Portanto o último ano da Católica Metade era aula Metade era estágio E tu das duas uma Ou arranjavas-te um estágio E dizias à Católica Vou para aqui Vocês aprovam Pode ir para o Pode ser Ou então Inscrevias-te em vários estágios E por ordem de média As pessoas diziam O que é que as pessoas Queriam logo As TVIs da vida Assim que e tal E eu disse O meu professor disse-me Nelson Ribeiro Disse-me Eu gostava muito Que fosse estagiar Para Tu e o André Era o meu amigo na altura Que fazíamos tudo juntos No que toca a comunicação radiofónica Gostava muito Que essa parelha Descrevesse conteúdos Para o programa Da Manhã da MEGA Portanto o meu estágio Foi lá Estagiei Portanto o meu Último semestre da Católica Foi a estagiar na MEGA E foi crucial E foi crucial Porque graças a isso Comecei a trabalhar em rádio Em rádio fiquei E tenho a certeza Que foi a rádio Que depois levou à televisão E que levou por exemplo A estar aqui hoje A falar contigo Esta é que é a mesma última Porque é a Cátia Rosa e a Rosado Que é o primeiro mês Como patrona E eu tenho que beneficiar Tu vais conhecendo Os teus patronos Já sabes Ela própria diz Antes de mais parabéns pelo projeto É o meu primeiro mês como patrona Agora a pergunta Vasco Visto que algumas das tuas músicas São dirigidas a certas pessoas Já alguma vez foi exporçado Ou alguém expressou desagrado Por alguma das tuas brincadeiras Olha Felizmente Nunca me aconteceu nada de mal Com ninguém Porque é uma das coisas Que eu tenho sempre cuidado Que é nunca ser demasiado Caustico Caustico Não ser mal educado Não gozar Não vais por aí Não vou por aí Nem tenho que ir por aí No meu humor não é assim Faço uma coisa mais Mais light Mais Posso ir por vários Mais tonta Sim Sim Portanto nunca fui E já fiz canções Sobretudo a gente E mais alguém Lembro-me de ter tido a reação Por parte De alguém Que trabalhava na altura No Rádio Clube Português Inicia Rádio Clube Português Que fazia parte do grupo médico Lembro O Pedro O Pedro Marques E o Pedro O Pedro na altura Estava muito ligado Ao Pedro Passos Coelho Antes de ser Primeiro-Ministro E eu fiz uma canção Sobre o Pedro Passos Coelho Quando ele foi Foi exatamente na altura Em que ele foi Eleito presidente do PSD E fiz uma versão Do Ring My Bell Da Anitta Ward Que em vez de You can ring my bell Foi Pedro Passos Coelho Passos Coelho Que tinha a rima A rótula é um osso no joelho Lá está Pedagógico Estúpido Funciona Já passou feiras Na Foz do Aralho Passos Coelho E ele disse-me Olha Ele disse-me A seguinte frase O futuro Primeiro-Ministro de Portugal Ouviu a tua música E gostou muito Olha E a verdade é que Passado pouco tempo Ele foi Primeiro-Ministro de Portugal E pronto Também gosto de pensar Que ele também gostou muito De resto também tive Uma das perguntas Que me fizeram muito na altura Foi por causa da música O Nome da Criança Para a Luciana Abreu Quando nasceu o León Já me cruzei com ela E ela teve sempre Nunca levou a mal Boa Dizia É pá Coitadinha da criança Coitadinha De que há alguns anos Vai ouvir isto e tal Mas ela nunca levou aquilo a mal Nunca disse Estúpido merda É o meu filho Não Ela sempre também riu E nunca Portanto Nunca levou a mal E é portanto Respondendo à pergunta Nunca foi processado Por ninguém Nem nunca levei Uma boca de ninguém Porque acho eu Tenho esse cuidado Com as músicas E com as pessoas Porque é uma coisa Up, bem disposta E não quero que ninguém Se sinta melindrado Ou que ninguém fique chateado Com uma coisa Que se quer divertida Vasco O que é que eu posso dizer Tu és do Caraças Foi muito fixe Já acabou Já acabou Vamos para aí uma hora E meia Com a conversa Falamos tudo E mais alguma coisa Não foi É sempre assim Meu caro Se estivéssemos mais tempo Teríamos mais escondas As escondas têm que acabar Como têm que acabar Pronto, tem que ser Desejo-te a sério As maiores das felicidades Tu és um gajo Que tens a ser do meu querido É tão bom Que a ser do meu querido Foi Caros do Carmo É muito Caros do Carmo Não ouvi perguntas sobre o Caros do Carmo Pois é Caros do Carmo Não se chatearam Pois não Nada pá Nem pouco mais ou menos Aquilo foi só Pá Foi só uma cena Que lhe saiu na altura E pronto Sabes que honestamente O Carlos estava a falar De uma situação específica Que vem de trás Que eu não me lembrava Não me lembrava É por isso que não reagiste na altura Porque eu estou à espera Que ele desfaça um momento É uma coisa importante no humor E ele não fez isso E ele não desfez Ficou no ar Que ele estava fedido Quando é que ele desfaz Ele desfaz Portanto Se as pessoas se lembram Toda a gente fez perguntas daquilo Portanto Ele canta Catarina aparece de um lado Eu apareço do outro Ele abraça a Catarina Não fazendo puto ideia Que estou atrás dele Puto ideia E como eu não quero estar ali Que estamos em direto na televisão E não quero estar Um momento awkward Estar ali Ele está abraçado a Catarina E eu estou ali Olhar para o Aratão Tudo bem? Estou aqui Vou assumir a cena Vou assumir a cena Então dou-lhe um toque no arase E ele olha para mim E diz Você não me toca E eu penso Ah ele está a brincar comigo Mas ele não desfaz Quando é que ele desfaz? Quando no final de tudo Eu saio com ele Para a boca de palco Para ele sair E nós continuámos o programa E quando ele sai Ele diz assim Dá lá um grande abraço Aquela malta toda da comercial E eu digo Agora é que este gajo diz isto E ninguém ouviu E ninguém ouviu Já tinha o desfaz do microfone Ninguém diz isso Ok Ele está a falar Concretamente Do quê? Ele está a falar Do Acho que posso aqui dizer Do Playstation Do jogo Que vocês fizeram Não Ele está a falar do quê? Entretanto já falámos sobre isso E ele não vai levar a mal Que eu diga isto Até para as pessoas Pararem de criar histórias Ele está a falar Concretamente do quê? Ele está a falar De um Quando ele vai ao Primo O programa do Meio Também foi Ele foi ao Primo E nós gravámos a entrevista Do Primo E depois gravámos uma promo Tal como Como é habitual Sim E quando gravámos a promo Era no sofá da rádio comercial Que há no estúdio Está o Marco O Carlos do Carmo a meio E estou eu de um lado E estamos a falar Não pode perder o Primo O Carlos do Carmo Foi antes de ele receber o Grammy Ele está constantemente A levantar-se A dizer Tem que ir apanhar o avião O Carlos tenha calma Já vai apanhar o avião O Converso é incrível Vamos falar disto E da clota E da clota E no final E no final A minha perna Está a roçar Na perna de Carlos do Carmo Ele está sentado ao meu lado Natural A perna tocou-se E a promo acaba Com o Carlos do Carmo E virá-se comigo E diz assim Ouça lá Ouça lá Ouça lá Porquê que a sua perna Está a roçar na minha? E desentamos os três a rir À gargalhada E o Carlos Nunca se esqueceu disso Nunca Portanto ele quando diz Não me toque O que ele está a dizer é Não me toque Porque você Gosta a sua perna de mim Você é o roçador de pernas Exatamente Ele não quis dizer aquilo E eu Aqui confesso Eu também já não me lembrava Daquilo Por isso é que não reagiste Por isso é que ele está a falar Do quê? E depois diz É pá não Há uma situação E de facto temos Uma relação incrível Porque ele já gravou N coisas com o comercial Teve o fair play E o bom humor De jogar playstation Não era playstation Era o Wii Ele jogou o Wii Na minha antiga casa Naquela televisão Que vimos há bocadinho Naquela televisão Em que ele está a jogar o Wii Com o Markle Numa coisa que gravámos Antes de um concerto nosso No Mel Arena Nós fizemos uma coisa Muito engraçada Convidámos N pessoas Para cantar o Lisboa Menino e Moça Quando ele foi receber o Grammy Portanto não há nada Nada de chateado Entre nós Nada pelo contrário Foi só um momento de infelicidade Em que ele não percebeu Que tinha que Para desfazer o Do lado Ele não desfaz a coisa E do outro lado Eu não reajo Ele está a falar do quê? Até partificaste Deves ter ficado Completamente Mas nunca duvidei Eu nunca pensei É pá este gás está chateado comigo Nunca na vida pensei Nem isso foi uma hipótese Agora Foi a dar altura um bocadinho Mas ele está a falar do quê? Porquê que ele não quer que o toque? Porquê que ele quer? Estamos em direto Depois ele dizia Olha que eu conto Olha que eu conto Ele estava a dizer Olha que eu conto Só que não contou Não contou Mas pronto Está tudo resolvido Não há estresse nenhum Com o Carlos do Campo Pelo contrário O homem é o maior E já falámos Está tudo ok Tu é que és o maior Vasco Muito obrigado por teres vindo Muito obrigado pelo convite Boas férias Posso dizer isto? Vai sair As pessoas vão saber que estás de férias Sim Boas férias Bom regresso Até sempre Muito obrigado E veja o TVC em séries Muito bem Nada Quero Um ano Até o final do ano Vai acontecer Vou pedir Obrigado Ah é para ali agora Estava a olhar para a outra Beleza Beleza Do Beleza Do Obrigado.